No ano de 2021, o Paranaclube chegou ao fundo do poço. Atolado em dívidas, o time foi rebaixado à quarta divisão do futebol brasileiro. E quando tudo parecia estar perdido, eis que surge uma luz no fim do túnel. Um grupo de investidores secretos decidiram investir pesado no clube paranaense e foram injetados 3 bilhões de reais para levantar esse time, buscar a Série A do Campeonato Brasileiro e, quem sabe, uma Libertadores da América. Mas será que em duas temporadas seremos capazes de levantar esse gigante do futebol brasileiro? É o que a gente vai ver no Investindo 3 Bilhões de hoje. Já aproveita para se inscrever aí, que o Renato Gaúcho está de cara feia. Ativa o sininho das notificações. E se você ama os experimentos do Geração Gamer, fortalece a massa. Deixe o seu like e me siga no Instagram, Geração Gamer 2, o canal secundário na descrição. Vai lá e confere, tu vai curtir. Agora para de enrolar e bora, bora, gasta a grana. Então é isso, rapaziada. Já estamos aí, Renato Gaúcho dando entrevista de cara feia mesmo. Mas, cara, feia, ele está maluco, né? Porque olhando aqui nas negociações, saca só, 43 bilhões de orçamento de transferência e de orçamento em salário. Porém, mano, isso aí é toda a verba da empresa dos investidores. Na verdade, a gente só pode utilizar 3 bilhões. Então caiu em 40 bi, aí já era. A gente gastou toda a grana. Mas, mano, os caras estão investindo até mais que 3 bilhões. Porque o Paraná já saiu da Série D e está aqui na Série B do Campeonato Brasileiro, iniciando a Copa do Brasil agora. Antes de tudo começar, bora fortalecer o time deles, né? Vamos investir pesado, porque a gente precisa vencer a Copa do Brasil para estar na Libertadores na segunda e última temporada do experimento. E já estamos colocando nossa formação de origem nos experimentos dos 3 bilhões. E esse é o elenco do Paraná atualmente. Tem alguns jogadores 70 de overall, mas não muito melhor que isso. E para conquistar a Série B, a gente precisa com muita grana e grandes jogadores logo de cara. Todo grande time começa com um grande goleiro. O Alisson já foi utilizado nos nossos experimentos, mas o Ederson não. Então bora buscar o brasileiro aí de 27 anos com um valor resorbitante. Mas aí, mano, tem que pegar pesado. 326 milhões por ele e um salário a gente vai aumentar para 37. Bônus de vitória, de atuação e cláusula de não tomar gol. Buscando os sul-americanos de início, o Pesela é argentino. E a gente não vai pegar novamente o Marquinhos nem o Thiago Silva, porque todo investindo tentamos buscar com jogadores diferentes para não ficar repetido. 103 milhões vai por ele, duração de contrato ao menos 2 anos. Vamos dar bem salário, bem bônus de gol, de vitória e de atuação também para o Zagueirão. Zagueirão Luiz Felipe Dallazio é brazuca. Tem um overall bom pela idade e vale uma grana boa, mas a multa é 109 milhões. Dois anos de contrato, negociando direto, ele não quer jogar no nosso time, é claro. Vamos dar então muita grana, que é para ele topar. O português conhece o nosso idioma. O Ricardo Pereira, 27 anos, 84 de overall. Seria uma grande opção aí para a lateral direita. 174 milhões pagando a multa dele. Ele não quer vir no nosso time, mas vamos oferecer 11 milhões de salário. Muito bônus de vitória, de atuação e aquela cláusula de não tomar gols. Lateral esquerdo, Alex Telles do Manchester United, 28 anos, 83 de over. O brazuca, 190 milhões, né cara? A multa recisória, tá de boa. Muito salário para ele, 10 milhões. Muito bônus também e bora fechar esse negócio. Grande notícia que todos toparam. Alguns aí pediram um pouco mais de aumento, mas tá de boa. Fechando com 5 reforços da defesa, ainda temos 2 bilhões. Então bora investir agora no meio campo. O Ederson já tá aí no CT do Paraná, que inclusive recebeu um investimento pesado também. E tá aí bem arrumadinho, tudo no capricho. Agora devia tá chovendo, porque o Renato Gaúcho tá com uma capa de chuva. Estamos a fim de gastar grana em mais um português. O Bruno Fernandes, pra ser o nosso camisa 10, vamos ter que desembolsar aí, mano. Cerca de meio bilhão de reais e ainda corre o risco dele não topar. Mas vamos lá, 30 milhões de salário pra ele, muito bônus. Isso aí não tem problema. Pra proteger nossa defesa, nada melhor que o Thiago Alcântara. 85 de over, 30 anos, 237 milhões é a multa. E com muito salário, ele vai vir direto pro Paraná. O parceiro dele pode ser o Fernandinho. Não tá muito caro, porque ele tá bem velho. 75 milhões, vamos tentar os dois anos pra ele ficar até o fim do investindo. E vamos dar bônus também de vitória pra ele. O meio bilhão não foi capaz de trazer o Bruno Fernandes. Então só fechamos com o volante e o meia de ligação. Faltam quatro posições. Ponta direita, ponta esquerda, centro, avante. E é claro, o meia atacante. Bora aí de ponta direita, então, com o Rafinha, que tá jogando muita bola. Vamos dar um salário bom demais pra ele. E oferecer 90 milhões para o Leeds United. O Hulk, vamos contratá-lo, cara, pra jogar de centro, avante. E na próxima temporada, a gente busca outros atacantes, outras posições, com o dinheiro que for sobrar. Já que o Hulk tá muito barato. E o Rafinha também, além dos outros dois que a gente vai buscar agora. Meia atacante, o Claudinho, que tá no Zenit. 81 de over, ele tem um valor bem acessível e na multa recisória. 47 milhões. Vamos dar um bom salário, dois anos de contrato. Os bônus de sempre. E é só aguardar a resposta. Pra centro, avante. William José, de início, cara. Tá num valor bem acessível. Não tá. Então não vamos comprar. Mas na ponta esquerda, o Dudu pode ser uma boa opção, pelo menos pra essa série B. Ainda mais com o valor. 82 milhões. O salário a gente pode colocar no talo. Assim como os bônus de gol, atuação e vitória. Caio Jorge, de centro, avante. Seria uma boa, cara. Tem o Matheus Cunha também. Alguns jogadores de valor acessível. O Matheus tá por empréstimo, então não adianta. Agora o Pedro, mano. Pode ser uma boa também. Com o valor de 51 milhões. Então vamos tentar ele e oferecer bom salário aí pro time. Pra ele, aliás. Vai começar a Copa do Brasil. A gente tá aguardando a resposta dos outros jogadores lá da frente. Mas a nossa defesa tá muito boa. Eu espero não ser goleado aí pelo Vila Nova. Lembrando que a gente só joga, moleque, se o time chegar à final do Mundial. E o Paraná venceu a primeira aí 3x1. Todos os jogadores deram a resposta aí pro segundo jogo. A gente vai ter o time total, cara. E temos o Pedro e o Hulk que estão aqui como centro-avante. Mas o bom do Hulk que ele também atua pela ponta direita. E eu vou comprar todos eles, já que vai sobrar grana ainda pra buscar um super reforço na próxima temporada. Fechando aí com o último, saca só. Ainda sobrou 1 bilhão e 400 milhões. Quase a metade. E tudo isso vai ser em dois ou um grande jogador na próxima. Com a chegada do Hulk, cara, vamos deixar ele aí como opção pra ponta direita e centro-avante. Vamos deixar o Pedro de titular, cara. E o Rafinha na ponta direita. Formado então o elenco, esse é o time, cara. E bora começar aí a ganhar de todo mundo. E quem sabe chegar a Libertadores pela Copa do Brasil. Já eliminamos o Vila na primeira fase. Jogaço na segunda fase, perdemos o primeiro 4x2 pro Red Bull. Vencemos o outro 3x0. 5x4 no agregado. E avançamos agora pra enfrentar um grande time na próxima fase. Passamos pelo Santos, 4x1 no agregado. E chegamos às quartas de final. Perdendo o primeiro, mas atropelando no segundo. 6x4 pra cima do Juventude nas quartas de final. Contra o Flamengo, primeiro jogo 3x0, segundo 0x0. Decisão agora contra o Tricolor. O São Paulo que nunca venceu uma Copa do Brasil. Aí é máquina versus máquina. Vamos ver qual é o Paraná. É campeão da Copa do Brasil. Estamos aí, moleque, na Libertadores do ano que vem. E essa Série B a gente vai pular rápido. Porque é certeza que o time vai passar, né? E vai levantar a taça, Fernandinho. Campeões! Renatão Polêmico já vai começar a Série B com o Paraná. Só recapitulando, a artilharia aí da Copa do Brasil. Pedro, 11 gols. Rafinha em segundo com 6. E nas assistências, Thiago Alcântara, Dudu e Fernandinho. Top 3 é do Paraná. E o melhor jogador do torneio, Thiago Alcântara. E Renatão Gaúcho, o melhor técnico. E o primeiro turno da Série B termina agora. O Paraná venceu o Goiás e segue na liderança com incríveis 18 vitórias, 1 empate. E até agora, invicto no campeonato. E Roy Cachote sendo eleito o melhor jogador do futebol europeu. Já na 30ª rodada tem entrevista. A entrevista é porque se vencermos, já somos campeões muito antecipadamente. Campeões desde a 30ª rodada, agora indo para a última. Jogo 1x0 para cima do Goiás. E se não fosse aquele empate, a gente teria uma temporada perfeita na Série B. 112 pontos, 37 vitórias, 1 empate. Era fácil essa Série B, a gente já sabia disso. E bora com Botafogo, Vasco e vitória para a Série A. E olha só a seleção, mano. A quantidade de jogadores do Paraná. O centroavante Pedro, Rafinha ponta direita, Thiago Alcântara, Fernandinho, Alex Telles e o goleiro Ederson. Melhor jogador do mundo, Lionel Messi. Não deu para o Roy Cachote. Após o fim da Série B, o Pedro artilheiro, assim como na Copa do Brasil. Rafinha em segundo com 21 gols. E falando em assistências, Fernandinho, 18 e Thiago Alcântara em segundo com 11. Melhor jogador do torneio, Rafinha. E o Renato Gaúcho, o melhor técnico. Vamos que vamos então para a segunda e última temporada. Esporte, Fortaleza, América e Ceará estão na segundona agora. Renatão sendo ousado, hein? Já dizendo que o foco é vencer a Libertadores da América. Janela está aberta e a gente sabe muito bem. Para conquistar essa Libertadores, temos que ter, no mínimo, um super astro no time. Então, bora buscar ele. Já que só temos o Dudu na ponta esquerda, o Neymar Júnior com seus trintões, cara. No PSG, ainda 93 de over, temos 1 bilhão e meio. Se ele caber no orçamento, temos uma grande chance, moleque. Que ele quer jogar no nosso time. Então, eu nem vou pedir mais. Deixa esse valor mesmo. E bora aumentar o salário dele, que é para o cara topar. Já que ele não está querendo. Só um ano mesmo está boa, Neymar. E vamos ver, né? Se ele aceitar nesse valor, a gente busca outro super astro. Eu diria que o Kevin De Bruyne caberia muito bem no nosso orçamento, velho. Vamos dar 1 bilhão e 100 milhões por ele. Que é o único jeito de trazer o belga. E é a nossa última grana aí para apelar de vez e tentar conquistar a Libertadores. Para podermos jogar a final do Mundial de Clubes. Neymar pediu mais um pouquinho. Mais 309 milhões está no nosso orçamento. E agora, bora fechar com o De Bruyne. Acabou o caô e a grana também. Só sobrou 38 milhões. Não dá para contratar nem um bom jogador. Neymar Júnior já chegou no Paraná, hein? Quem está indo de boa da entrevista é a maior contratação da história do time ao lado do De Bruyne. E se liga como ficou o time, mano. É desse jeito que a gente vai tentar ganhar tudo. E temos um bom banco com o Hulk, o Dudu e o Claudinho. Muito bem aí na Copa do Brasil. Quartas de final, 6x0 para cima do Cruzeiro. A gente só goleou até aqui. E agora vamos fazer a estreia na Libertadores contra a Unión La Calera. Grande goleada fora de casa. 3x0 no grupo que, além do Unión, tem Boca Juniors e o Progresso. 5x0 no Flamengo nas semifinais. E 3x0 no agregado para cima do Peixe. O Paraná é bicampeão da Copa do Brasil. Começando agora a Série A do Campeonato Brasileiro. E seguimos firmes e fortes também na Libertadores. Última rodada da fase de grupos da Libertadores. 5x3 para cima do Unión La Calera. 100% mais a gente, mano. Penou em alguns jogos. Libertadores não é moleza. E falando agora em Campeonato Brasileiro, a mesma coisa. Tomamos uma goleada, empatamos outro jogo. E empatamos agora contra o Galo também 0x0. Mas estamos ainda no bolo com 20 pontos. Jogo contra a Chapecoense. Vitória fora de casa e na liderança agora do Campeonato Brasileiro. Mas com 4 empates e 1 derrota. Segundo jogo, oitavas de final. Libertadores. 2x0, 7x3 no agregado para cima do Alianza Lima. Mas seguimos o sonho. Quartas de final, Libertadores da América. Segundo jogo contra o Galo. 3x0 no agregado. Estamos nas semifinais. Pegando o Galo novamente, dessa vez no Brasileiro. Agora faltam 10 rodadas para o fim. Empate lá na Arena MRV. Mas seguimos líderes mais do que nunca. O duelo era contra o Vice. Campeonato Brasileiro, ainda faltam 5 rodadas. Mas o Paraná, matematicamente campeão brasileiro. Então já temos duas Copas do Brasil. Um campeonato Série B, um Série A. E agora vamos para as semifinais no segundo jogo. Contra o Atlético Nacional da Colômbia. Empatamos. Mas goleamos no primeiro. E vamos pegar o Boca que eliminou o River nos pênaltis. Que jogão deve ter sido. Você sabe muito bem que aqui não tem reset. É final, é jogo único. E bora ver o que vai acontecer. Para nós só a vitória interessa. Para podermos jogar a final do Mundial. Se o Paraná chegar nessa grande decisão. Taça Libertadores. E agora jogo contra o Boca. Vamos lá, vamos lá. Expectativa. 1x0. Choradinho, choradinho. Mas a liberta também é nossa. E o Campeonato Brasileiro se encerrou. 1x0 para cima do Verdão. 90 pontos. 4 derrotas. 6 empates. 28 vitórias. Seleção do Campeonato tem Neymar, Kevin De Bruyne e Thiago Alcântara. Artilharia da Libertadores com Pedro. 8 gols. Thiago Alcântara e Neymar com 7. Os garçons em Kevin De Bruyne com 10. Disparado à frente. Thiago Alcântara em segundo com 4. Agora na Série A, artilharia foi o Gabigol. Ele passou Neymar, Rafinha, Pedro e De Bruyne. Mas nas assistências, De Bruyne disparou de novo. Thiago Alcântara em segundo com 14. E o craque do Campeonato, De Bruyne. Melhor técnico, o Renato Gaúcho. Remamos até aqui para chegar nessa decisão de Mundial. Mas antes de tudo, tem as semifinais e o adversário está aí na sua tela. Bora ver se a gente passou, não. 5x3. Choradinho, choradinho. E a decisão é contra o Boros. São da massa. 1x0 também para cima do Al-Ali. Mais chorado do que nunca. Na capa já tem Neymar vs Haaland. Que decisão vai ser essa? E essa a gente vai jogar, senhoras e senhores. Tem VAR, cara. Tem VAR nessa decisão. Aí o bicho pega, hein. Vamos ver se o VAR vai alterar alguma coisa aí do placar. Vai ajudar ou vai atrapalhar. Jogadores estão em campo. Já viu a taça ali. É linda demais. Agora a gente tem que conquistar. Vamos que vamos que aqui não tem reset. Rafinha. Pedro. Protege no De Bruyne. Ele olha. Ele protege de novo. Preferiu ali no Pedroca. Vai girar. Não gira. Rafinha na sobra. Dominou. Bateu. Para fora. Quase, quase. Tem bola viajando. O Fernandinho corta. Voltou. Bateu. Voltou de novo. Mais uma raspada ali do Fernandinho. E esse balão vai dar lançamento, hein. Deu lançamento para o Pedro. Olha o chutão do Fernandinho que deu. Pedrão. Pedrão. Tem bola. Rafinha pediu. Vai sair na cara do gol. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. 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 Do Paraná Rafinha. Pode ser o gol do título. Pode ser o gol do Caneco. Tomamos a bola ali. Seguimos o lance. O Rafinha pediu. Eram dois, cara. Deixaram ele completamente livre. E bola na rede. Vamos ganhar, cara. Vamos ganhar. Que o Borussia está totalmente no ataque. Tem muito espaço aqui na defesa. O Rafinha já viu. Bola de três dedos no Ricardo Pereira. Botou o turbo. Dominou. Tem falta nele. Lançamento para o Marco Reus. Dominou. Adiantou ela demais. Aí o tapa. Vamos lá. Vamos lá, Paraná. Segura ela no ataque. Momentos finais. Cabe até o segundo. O Pedro pede. Domina. Tem no meio o Ney. Neymar Júnior faz o giro. Tentou a finta. Errou feio. Opa, mano. Opa, opa. Volta todo mundo que tem contra-ataque do Borussia. Bote certeiro do Luiz Felipe. Tem falta. Ele não deu. Ele não deu. Vai Ederson. Fica com ela. Bote para o meio. O Mundial é nosso. Paraná Clube campeão do mundo para cima do Borussia Dortmund. E está aí levantando o caneco Luiz Felipe. Paraná campeão. Tamo junto. E até a próxima.